Olha só, achamos uma de nós Uma de vocês o que? Não se faça de boba Você tem a aparência de uma patricinha Que nem nós Patricinha, o que é isso? Você é burra é? Por que você está usando essas roupas cafonas? Patricinhas como nós não usam uma porra dessas Ué, essa é a roupa que eu uso sempre Não se preocupe que estávamos indo ao shopping Então vamos dar uma melhorada no seu visual Não vamos deixar uma colega nossa nesse estado Sim, você vai ficar fabulosa Uma verdadeira patricinha Mas eu não me chamo patricinha moças Eu me chamo Jane Olá Jorge Já cheguei Ué Jane, o que houve com você? Umas moças estranhas me levaram no shopping E me deixaram assim Você ficou parecendo uma patricinha Jane Mas isso não importa Vamos indo Jane Por que ninguém me explica o que significa Essa porra de patricinha, hein? Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda